Olá novamente, estamos novamente juntos para continuarmos a nossa aula de estética. Nós havíamos terminado a aula anterior com uma apresentação que eu fiz para vocês de várias maneiras que poderíamos, ou três maneiras, que poderíamos enfocar a questão da relação entre estética e educação. Então, eu vou pedir a vocês que me acompanhem aqui nos slides para que a gente possa começar a trabalhar. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva para que a gente possa pegar o gancho e ir para frente, está bem? Então, estética e educação. Eu havia dito a vocês que nós poderíamos tratá-la como uma disciplina, como uma teoria, onde se discute sensibilidade, percepção, onde se discute a história da arte, onde se discute os produtos históricos, as manifestações históricas dessa sensibilidade, os modelos que nortearam essa sensibilidade. Então, seria nesse sentido que a gente pode dizer que é uma disciplina. Então, para que a gente possa aprofundar um pouco essa compreensão, nós vamos mudar aqui para um novo aspecto. Vejam, eu vou começar com dois pontos importantes. Um primeiro ponto é a palavra grega, que dá origem à palavra estética. A palavra grega, a estésis, vejam, está aqui no quadro. E esta palavra grega, ela quer sentir ou ela quer dizer sentir. Ela quer dizer compreensão pelos sentidos. Ela quer dizer percepção totalizante. Então, é uma palavra que dá origem à palavra estética. Mas vejam, nem sempre estética foi entendida como uma disciplina. Quando olhamos para a história dessa disciplina, vemos que pela primeira vez a ideia ou a nomenclatura assim foi cunhada para falar de uma disciplina, não é? Foi no século XVIII, com um autor que temos aqui agora, que é, o nome dele é Alexander Balgarten. Foi este autor que começou a trabalhar a disciplina, nomear a disciplina. Olha, tem uma disciplina, uma área de saber que se chama estética e que está dentro da filosofia. Muito bem. E vejam, agora nós podemos pensar o seguinte, que, na verdade, as questões sobre estética, elas têm ocupado, desde os gregos, já se trabalhava essa ideia. Então, esse agora é um exemplo que eu estou dando para vocês de como seria uma disciplina, que vai estudar isso, vai estudar estética dentro da filosofia. Podemos ver com clareza ali que falamos de Platão ao classicismo. Quer dizer, na verdade, estamos trabalhando com um período histórico, um tempo histórico bastante grande, não é? E aí veja como é que entendíamos a questão da estética. Para o Platão, para os gregos, durante todo o classicismo, nós poderíamos dizer que se entendia, não é? A beleza, por exemplo, que é um dos objetos da estética, se compreendia a beleza como algo que existe em si. Quer dizer, o belo existe e ele é belo em si. Então, vocês imaginem que consequências isso tem. A consequência que isso tem é a consequência, então, de pensar uma estética normativa. Quer dizer, se eu entendo que o que é belo é algo que já está dado ou que a beleza tem qualidades fixas, eu vou estabelecer, então, normas para dizer o que é bonito. Então, se vocês se lembrarem, nós vimos um exemplo na aula passada do Pártenon. O Pártenon, aquele templo da deusa Atena, que está na Acrópole, na Grécia, aquele é um exemplo de arte grega, onde se pensava que o que é belo é aquilo que é simétrico. O que é belo é aquilo que está ordenado, diferente de caótico. Daí a palavra cosmos, cosmos quer dizer ordem. Vejam que coisa interessante. Daí que vem a palavra cosmético, essa ideia de beleza. Essa é uma coisa bastante interessante. Então, continuando aqui esse nosso trabalho, vamos ver o seguinte, que no decorrer da história, é claro que nós vamos fazer isto, não vamos aprofundar, mas só para dar a vocês uma noção do que seria essa disciplina. Então, vejam, aqui nós vamos trabalhar com outros pensadores. Então, na sequência, nós temos o David Hume, ele vai dizer o seguinte, que a questão estética, a questão do belo, a percepção, a sensibilidade, é uma questão subjetiva. Então, imaginem vocês que isso tem consequências, por exemplo, para dizer o que é obra de arte, o que não é obra de arte, para dizer o que é bonito, o que é feio. Então, é um determinado modelo de se compreender essa dimensão estética. Muito bem, nós podíamos, então, dar um passo à frente e pensar que, quando o David Hume coloca essa questão, é de onde sai a frase, gosto não se discute, porque cada um tem seu gosto, o gosto é subjetivo. Mas, o Kant, que é um outro pensador, ele vai dizer uma outra coisa, e uma coisa muito importante, o Kant, ele supera, ele tenta superar essa dualidade. O que quer dizer isso? Superar a dualidade quer dizer nem aquele belo em si, objetivo, ideal, dos platônicos, e nem essa subjetividade. Então, o Kant vai trabalhar a ideia, tentar dizer que é subjetivo e objetivo ao mesmo tempo. Então, acompanhemos essa ideia aqui. Para o Kant, então, ele vai dizer que algo é belo quando é universalmente agradável, quer dizer, há uma universalidade na beleza. Só que esta universalidade, ela parte de um objeto singular. Então, vejam, singularidade e universalidade fazem uma relação, fazem uma aliança para, nesse pensamento kantiano, pensar o belo como a relação entre o objetivo e o subjetivo. É uma ideia bastante interessante e a gente vai percebendo como é que isso vai se transformando na história. Podemos dar mais um passo e pedir a vocês que me acompanhem novamente, vejam aqui para o nosso quadro. Então, depois nós podíamos dizer, depois disso, quem é um pensador importante? O Hegel. O Hegel vai dizer, olha, não é nada disso, ou isto não basta para desenvolver o pensamento sobre o que seria estética, ou essa área da filosofia. O Hegel, então, vai trazer uma novidade. O que o Hegel vai nos dizer? Vejam, ele vai nos dizer que o belo muda historicamente. Vejam, é um passo bastante diferente. Quer dizer, o belo muda historicamente. Mas vamos, então, vamos, então, continuar, dar ainda um passo à frente, porque ainda não chegamos, ainda no nosso século XXI. Vamos chegar com alguns elementos. Então, me acompanhem novamente. Podemos dizer que, do século XIX para o século XX, desenvolve-se o que chamamos de perspectiva fenomenológica. E é dentro dessa perspectiva fenomenológica que muitas áreas vão se desenvolver, como a semiótica, por exemplo. Então, vejam que interessante. Para a perspectiva fenomenológica, começa a mudar um pouco, é como se mudasse o ângulo, se pensar essa questão da beleza, a questão da sensibilidade, da percepção. Muitos autores importantes foram trabalhar com isso, por exemplo, Merleau-Ponty, e assim por diante. Como não vem ao caso isso, agora aprofundarmos essa ideia, mas só percebermos esse fio histórico. Podemos dizer, então, que nessa perspectiva, o que importa é a autenticidade. No objeto, no produto artístico, na questão estética, refere-se à autenticidade. Autenticidade, autenticidade da representação, autenticidade dos objetos que são construídos. E essa ideia de que o valor está na autenticidade, está na singularidade de uma determinada produção estética, digamos assim. E claro que ao dizer isso, nós estamos todo o tempo trabalhando com o que percebemos, o que sentimos, qual é a sensibilidade desse momento. E isso também vão criando modelos, modelos de apreciação daquilo que é belo, do que é feio, do que é horroroso, do que é digno, do que é indigno, e assim por diante. Se belo tem a ver com o verdadeiro, enfim, estas questões vão se transformando. E a fenomenologia, fenomenologia, que é uma área, uma corrente filosófica, vamos dizer assim, tem uma grande contribuição para isto. Então, continuemos agora. E a ideia, nessa questão da fenomenologia, que eu estava colocando, é de que cada objeto tem a sua própria beleza, cada coisa tem a sua própria beleza. Quer dizer, nós estamos bastante longe da chamada estética normativa. Então, vejam, esse autor é muito importante, Dufresne, porque ele vai tentar e vai romper com a ideia de que a ideia de que a representação do real seja a questão mais importante. E ele vai, então, trabalhar com a ideia de que uma coisa é o objeto estético, outra coisa é o objeto artístico. Ele vai separar essas duas coisas. Embora ele separe as duas coisas, ele separa para poder juntar. O que quer dizer isso? Quer dizer, nem tudo que é belo é arte. E nem toda a arte é necessariamente bela. Então, aí a gente lembra dos sustos que a gente leva quando vai a Bienal, por exemplo, que alguém acha que é obra de arte um monte de lata de tinta empilhada, por exemplo. Então, se a gente se lembrar um pouco disso, a gente compreende isso que vai chegando para nós no final do século XIX, século XX. Vamos dar mais um passo à frente agora. Para isso, quero que você, de novo, me acompanhe e espero que eu esteja conseguindo chamar a sua atenção e dizer de uma maneira que você possa compreender o que eu estou tentando rapidamente trazer em termos da compreensão do que é a estética. Ok? Estamos falando dessa questão de como que historicamente nós viemos, os pensadores, viemos construindo nossa humanidade, viemos construindo a nossa reflexão sobre estética. Acho que podemos dar um exemplo muito contemporâneo, embora seja talvez chato, não sei se será chato, mas enfim, vocês terão o slide para ler, que é um pensador que tem um trecho muito interessante mostrando a discussão de estética hoje. Esse autor, quero que vocês me acompanhem, é o Edgar Morin. O Edgar Morin, ele tem um texto em que ele vai dizer que se há algo que caracteriza o ser humano, é essa sua capacidade de perceber, de sentir, de aprender a realidade. Então, ele diz, se há realmente o homo sapiens, se há realmente esse homem, eu vou ir para frente logo, ele vai dizer o que na verdade exprime este homem não é uma vida séria, utilitária, prosaica, mas sim a questão lúdica. E a questão lúdica aqui está muito junto da questão estética e poética. Então, esse autor, o Edgar Morin, que é um filósofo contemporâneo, que muitos de vocês já devem ter ouvido, ele nos diz, continua nos dizendo o seguinte, que o ser humano não vive só da racionalidade de instrumentos, que o ser humano gasta-se, entrega-se. E, com isso, ele está nos dizendo o quanto a dimensão estética é fundamental na caracterização e na constituição do ser humano. Então, vejam, ele vai dizer, há uma relação manifesta ou subterrânea entre o psiquismo, a afetividade, a magia, a religião, o imaginário, o jogo, a despesa, a estética, a poesia. Ele diz, isto é um grande paradoxo, que se liga à questão da felicidade do homem. Por isso que ele vai trabalhar com a ideia do homo demens. Ele diz, o homem é também louco. E nessa sua loucura, nessa folia, que a gente falava de entusiasmo lá atrás, ele vai dizer, com isso, nós nos aproximamos da estética. Vamos continuar, então, isto, e vocês terão um exemplo dessa discussão ainda com dois elementos. A gente dizia que tem um determinado momento, então, que a obra de arte, ela passa, ou melhor, que a estética, dentro da discussão da estética na relação com a arte, depois daquela questão do objeto artístico e objeto estético, muitas vezes, a grande preocupação para se dizer se é arte ou não é arte, passa a ser a sua função social. Então, nós começamos a nos preocupar que a arte faça a crítica social. Então, vejam, a questão estética, ela recebe um outro empurrão, vamos dizer assim, um outro elemento, uma outra constituição, ao pensar que não basta ser belo ou que o belo também é ser politicamente correto, digamos assim, que o compromisso político é belo, digamos assim. Então, a gente, durante muito tempo, quem foi jovem, na década de 70, sabe muito bem o quanto nós tivemos as músicas de protesto, o teatro de protesto, o filme de protesto e assim por diante. Quer dizer, a grande preocupação é que a arte, que a estética estivesse a serviço da crítica social, tivesse uma função social. Então, isso é uma questão também. Então, nós teremos aqui à frente dois exemplos, ainda para discutirmos essa questão ou para finalizarmos, inclusive, essa apresentação sobre o que seria estética entendida como uma disciplina. Então, eu trouxe alguns exemplos e os exemplos que virão agora é de um filme que se chama O Sorriso de Monalisa, é um filme muito interessante que vocês vão ver um trechinho e também a música, uma música do Chico Buarque, uma música do Chico Buarque ainda jovem, que era o Pedro Pedreiro. que é claramente uma faz uma discussão teórica e o outro apresenta uma música que é de crítica social. E a beleza ali se coloca, a questão estética ali se coloca com outras características. Então, muito obrigada e na próxima aula nós trabalharemos o segundo ponto, ou seja, a questão da metodologia do discurso, quer dizer estética dentro da filosofia, mas ela sendo trabalhada como discurso ou escolha de materiais. Tá bem? Até a próxima aula, então. Tchau. 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 Tchau.